Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a última aquisição que eu fiz, né? É uma aquisição de um portátil, tá galera? Um portátil que eu gosto bastante, mas apesar de na minha adolescência eu querer ter muito ele, né? Eu não pude, infelizmente, mas surgiu a oportunidade, né? Depois de adulto, de grande, recentemente, de estar comprando ele, tá? Quem viu o título do vídeo já sabe que portátil que é, mas antes de mostrar, galera, com mais detalhes, Eu vou deixar a vinhetinha de 2 segundos e já peço também que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal, beleza? Então galera, comprei aqui o meu Game Boy Color. Tá aqui, bonitão. Essa daqui é uma cor verde e azulado, né? O nome da cor é Teal, que traduzindo, né? Seria a cor Cercita, né? Então galera, como que eu adquiri, né? Esse portátil aqui, o Game Boy Color. É que assim, há um bom tempo eu sigo no Instagram uma loja de brinquedos, brinquedos antigos, que tem aqui na minha cidade, né? E recentemente eles anunciaram esse Game Boy Color lá. Fiquei muito à vontade de comprar, perguntei lá pro vendedor qual que era o preço, ele pediu 600 reais. Pela qualidade que tá o console, né? Fisicamente, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, eu acho que valeu a pena. Fora que tá nessa caixinha aqui. É claro que dá pra encontrar o Game Boy muito mais barato, né? Mas às vezes não tá com aquela qualidade, já tá com um defeitinho na tela, tela arriscada, com mancha escura na tela, fica meio complicado. Então no último final de semana eu acabei comprando ele, né? Fiquei muito feliz. É um console que antigamente, né? Quando eu era adolescente eu tive muita vontade de ter, né? Principalmente pra jogar os jogos de Pokémon. Que eu era apaixonado por Pokémon naquela época, vivia assistindo os episódios do anime, ficava brincando de Pokémon, né? Com os amigos na rua. Só que eu não tive a oportunidade de ter o Game Boy Color, né? Então agora, depois, né? De um bom tempo e já de conhecer vários jogos através dos emuladores, eu realizei esse sonho de, pela primeira vez, poder comprar o portátil físico. Então galera, chega de enrolação, eu vou abrir a caixa aqui pra mostrar pra vocês um pouco mais, né? Com mais detalhes de como que tá esse Game Boy Color aqui. Ó, então ele tá assim galera, ó. Eu vou colocar aí uns videozinhos também mostrando ele na mesa pra ficar melhor pra ver. Uma coisa que eu notei aqui galera, vou mostrar primeiro pra vocês a caixa. Eu fiquei meio intrigado com essa caixa aqui, ó. Porque a caixa, cara, a impressão dela, eu tô muito desconfiado de que essa caixa é original ou não, tá? Ela tá com uma impressão meio diferente, meio borrada. Assim, pelo vídeo, pode ser que vocês não percebam, tá? Mas, olhando assim, ao vivo, dá pra ver que as imagens aqui dos jogos também, ó, elas estão um pouco borradas. Eu tô meio desconfiado se essa caixa é original ou não, tá? Mesmo assim, ela é bem bonita. E é ótimo pra tá guardando o aparelho, né? Mas tem a caixa interior aqui com o berço pra tá colocando o portátil de uma forma assim mais justa dentro, né? Então diga aí nos comentários galera, se vocês acreditam que essa caixa é original ou não, tá? Às vezes vocês entendem um pouco mais sobre caixa de videogame pra tá falando pra mim se essa caixa é original ou não, né? Não que isso seja um problema, né? Mas que só pra ter essa informação aqui, né? Já que o aparelho a partir de agora é meu, né? Acho que é importante eu pelo menos saber, né? Se é original ou não essa caixa. Outra coisa que eu notei galera, é que a tampinha aqui da pilha, vou tentar mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar também com mais detalhes aí gravando da mesa, é que essa tampinha ela tem um tom um pouco diferente do restante da carcaça do aparelho, né? Então essa tampinha pode ser que também seja uma substituição. Às vezes a outra tampinha se perdeu, né? É muito comum acontecer isso nesses aparelhos, a pilha. Aí o antigo dono acabou trocando por uma substituição, né? Dá pra ver aqui que tem uma diferença de tom, né? Que a tampinha é um pouco mais escura. Ou às vezes não, né? Às vezes eu tô falando bobeira, eu tô me preocupando à toa. Outra coisa galera, veio com um cartuchinho aqui, ó. Desse jogo aqui. Que é o Donkey Kong, só que não é o Land, tá? Essa carcaça eu sei que foi trocada. Eu não sei se o chipzinho que tá aqui dentro é do jogo original e a pessoa só trocou a carcaça. Mas eu vou mostrar pra vocês as imagens de eu jogando aí. E o jogo que tá aqui, né? É o Donkey Kong normal. Aquele primeiro Donkey Kong que faz uma homenagem aos primeiros Donkey Kong de Nintendinho, né? Que a gente controlava o Mario e tinha que ficar subindo lá pra enfrentar o Donkey Kong. Na época que o Donkey Kong era o vilão, né? Então não é o Donkey Kong Land, tá? É só a carcaça que tá nesse jogo. Carcaça, label. Na verdade o Donkey Kong Land, ele é do Game Boy clássico. Game Boy preto e branco. Então o jogo que tá aqui, na verdade, é apenas Donkey Kong. É um jogo legal até também. Só que eu tive... Eu acabei jogando muito pouco ele. É um jogo que eu vou ter que explorar um pouco mais, né? Outra coisa, galera. Dá pra perceber também pelas imagens aí que não tem tela IPS, tá? Tá todo originalzinho aqui. Pelo menos a tela, a imagem. É um pouco ruim, é um pouco ruim, tá? Mas eu acho que dá pra jogar de boa. Eu dou preferência pra jogar em ambientes com luz acesa. Ou ambientes externas, né? Durante o dia, onde tem uma luz do sol ali pra ajudar. Fica legal. Fica até... Não fica tão confortável como jogar os portáteis de hoje em dia. Mas dá pra quebrar um galho. Não é tão ruim assim, pelo menos ao meu ver, né? E, sinceramente, eu não tô disposto a estar investindo numa tela IPS. Uma que eu não manjo fazer esse tipo de manutenção. E também não tenho vontade de levar pra alguém que entende mais pra estar fazendo essa manutenção, né? Pra fazer essa troca. Se futuramente eu tiver a oportunidade de comprar um Game Boy Color já com tela IPS. Eu sei que é um pouco caro, mas às vezes dá mais pra frente eu tenho condição. Ou se, de repente, eu acabar encontrando um Game Boy meio zoado, assim, que esteja com um preço bem mais acessível. Eu posso, eu mesmo, tá tentando fazer a substituição, né? Eu vou lá e compro as peças separadamente. Ou eu mando pra alguém que sabe fazer com mais autoridade, né? Mas esse aparelho aqui eu não vou mudar, tá? Eu não vou estar colocando tela IPS. Então, galera, digam aí nos comentários o que vocês acharam. Se valeu a pena tá fazendo a compra desse Game Boy Color aqui, tá? Tá bonito, galera? Dá pra se divertir ainda com ele? Futuramente eu quero tá comprando também aquele Everdrive no AliExpress, né? O Ezeflash Junior, que é justo para o Game Boy Color. Eu tenho o Ezeflash de Game Boy Advance, então não dá pra utilizar aqui. Mas eu tenho vontade também de comprar o Junior, que é até um pouco mais barato. Vou esperar um pouco, tá? A gente tá tendo problema aí pra comprar coisas da China. Tá tendo toda essa situação aí da remessa conforme. Então tá meio complicado de tá comprando coisas um pouco mais caras pelo AliExpress, tá? Eu vou esperar um pouquinho e depois eu vou analisar pra ver se vai ter uma... Vai surgir uma oportunidade de tá comprando. Mas realmente eu tenho essa vontade aí pra ficar um pouco melhor, né? Ter uma biblioteca maior de jogos. Só posso dizer, galera, que eu tô muito feliz por enquanto, tá? Com essa aquisição aqui. É um item assim que me traz muita nostalgia, tá? Tempos da minha adolescência, quando eu tinha que jogar. Só que eu jogava através do aparelho de um amigo, mas eu joguei muito. Então pra finalizar, galera, mais uma vez eu peço que vocês curtam o vídeo. E se inscrevam no canal aí pra tá sempre me ajudando, beleza? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.